Olá meus amigos do YouTube, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui como eu faço pino mosaico pra colocar na faca. Pino mosaico, esse pininho aqui usado na cutelaria, tem vários modelos. Esse aqui é... a gente faz aí da forma que a gente acha melhor. E a gente pode estar usando aí um tubinho, esse aqui é um caninho de inox, mas vocês podem usar cano de latão, né, metal, caninho de cobre. Fica bom. Aqui dentro eu coloquei, vou estar mostrando pra vocês aí, que eu coloquei um de latão, dois mais grossos de cobre, um mais fino. Eu ia colocar no lugar dos mais finos esse daqui, ó, de alumínio. Mas aí eu encontrei esse cobre aí, e resolvi colocar ele. Então vou... você tá deixando aqui também uma foto de um pino colocado, pra vocês verem. Esse aqui é o outro lado. Esse aqui é o lado que mostra certinho o modelo dele, ó. Aí quando eu fizer a faca aqui, eu vou mostrar ela pra vocês, vou estar frisando esse coisa aqui. É, eu vou estar fazendo essa faca aqui, ó, de mola de combi. É, a hora que estiver pronta, vocês vão estar vendo aí. E... Não vou mostrar detalhes agora. Mas vou estar deixando aqui agora as fotos dos pinos. E quero pedir você aí, que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, curta, compartilhe. Vamos estar seguindo aí, e daqui a pouco, é... Eu vou fazer a faca, terminar a faca, e assim que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês o pino colocado. Mas fica agora aí, com as fotos dos pinos, e logo após, como eu fiz esses pinos aí. Então bora lá pro vídeo. Então eu vou estar utilizando aqui pra fabricar meu pino mosaico. Esse tubinho aqui de inox, é um caninho de inox. Pra vocês verem, ó. Vocês podem estar utilizando caninho de latão. De alumínio não fica muito legal não, mas se você não conseguir o cano de latão ou de inox. E aqui, ó, eu vou utilizar esse pino de latão. Eu acho que ele tem 3 milímetros, não sei. Eu não medi, não. É... Esses dois fiozinhos mais grossos de cobre, esses dois mais finos. É... Vou fazer o estilo de uma patinha de urso. Você pode usar pino de latão. Você pode usar pino de inox. É o que você tiver aí. E a montagem também, o modelo. Eu vou fazer só um modelo aqui, porque eu não tenho mais caninho desse aqui. Então, você pode estar usando aí sua criatividade pra fazer vários modelos, né. Primeiro eu vou prender aqui na amostra pra ficar mais fácil. Vou colocar primeiro o grosso de latão. Vou prender ele aqui pra ficar mais fácil. Vou mais ou menos reto aqui. Prender aqui. Aí você vai colocar dos grossos primeiro, depois os mais finos. Eu vou colocar aqui, ó. Esses dois fiozinhos aqui, mais grosso, eles estão um pouco mais curtos do que o tubo. Então, ele não vai até no final, não. Vou pôr os dois aqui. E em seguida eu vou colocar os dois mais finos do lado. Coloquei os dois no meio, próximo ao... Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Tem que ser bem retinho, ó. Você bate o fiozinho pra ele ficar bem retinho, o máximo possível. Pra na hora de você colocar aqui não dar trabalho. Tem uma pontinha aqui, né. Vou colocar um do lado. Primeiro é mais fácil, né. Aí eu vou deixar a aperta. E aí Quando você estiver montando, você não vai ver muito perfeito, não. Mas depois de pronto. Aí pra colocar aqui dentro, eu vou usar resina acrílica. A mesma que eu usei na micarta. Porque o bom mesmo, você pode usar cola super bonder, pra encher. É... Não gasta tanto não, porque aqui tá quase todo cheio de material já. Ou então, você pode estar usando cola epóxi. Eu vou usar... Vou tentar usar essa resina acrílica aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí eu peguei e fiz esse afundado num pedaço de chinelo. De borracha. Pra estar facilitando aqui. Vou colocar... Até o tubinho ficar rente aí, ó. Pra estar colocando, facilitando colocar a cola aqui. Vou colocar aqui. E vou preparar um pouquinho de cola. Então, eu vou dar uma pausa aqui até eu preparar a cola. E volto mostrando pra vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, viu? Que eu preparei a cola. Você tem que tomar cuidado. Se você colocar muito catalisador. Ele pode... Secar antes da hora. Eu preparei essa... Essa rolha aqui. Pra mim, você está tampando aqui, ó. Quando... Quando estiver enchendo. Peraí só um pouquinho. Deixa eu fazer descer aqui. Aqui, ó. Já terminei de preencher. Vou colocar aqui. Deixa eu tentar mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Eu vou dar uma lixadinha nisso aqui. Na hora que secar direito, eu vou lixar a pontinha aqui. Pra você ver mais ou menos como que fica. Vou... Parar o vídeo aqui até secar. E volto mostrando pra vocês. Eu não mostrei aí pra encher tudo aí. Porque a resina demora um pouquinho pra entrar. E... Aí você está aí, ó. Preenchido. Agora é só esperar secar um pouco. E... Pra lixar, né. Aí eu vou estar lixando só pra mostrar pra vocês como que vai ficar isso aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí. Coloquei aqui na borracha pra ver se consegue ver melhor. E agora tá... Se a hora que recortar ele, que lixar direitinho, polir, ele vai apresentar certinho os pontinhos aí, ó. Tá vendo? Deixa eu aproximar mais o zoom aqui, ó. A hora que focar. Tô segurando o celular na mão aqui, tá? Não para de tremer. Vou fixar ele aqui em só um momento. Tá vendo? Pézinho de urso, ó. Você pode fazer com três desse mais grosso aí, ó. Fica bom também. Tá vendo? Então é isso aí. A hora que eu colocar no cabo da faca, eu vou estar mostrando. Eu vou fazer... É... Vou estar fazendo a faca. É... Com aquela micarta. E vou colocar esse pino. E assim que eu colocar, eu volto e eu mostro pra vocês o vídeo da faca pronta aí. Com a micarta e com o pino mosaico. Muito obrigado. E aí... E aí... E aí...